Olá, combada com isto! Ninguém perdia um programa deste canal. E numa entrevista com o Herman, recordamos os sketches, as personagens míticas e as histórias. Criei o universo do canal e o título que eu tinha posto, que adorava, era O Terceiro Canal. Um canal que há 40 anos era o tal de toda a gente. O casaco original dos 10 anos. O tal canal 40 anos. Esta quarta-feira à noite na RTP1.